Salve rapaziada do canal VHD Vão No Baixo, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E olha o que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês hoje Olha que animal, vocês gostaram muito dos franceses que eu trouxe aqui recentemente Eu trouxe dois, tá? Mas não se enganem, tem muito veneno aqui dentro desses dois E a gente vai saber já já Antes de mais nada, como eu sempre peço pra vocês, dá um likezinho também E se inscreve no nosso canal, assim você não vai perder outras coisas Lembra também de ativar o sininho e colocar em todas as notificações Porque assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, vai avisar você E você não vai perder nada e não vai ter esses comentários Nossa Vitor, o YouTube me desinscreveu no canal Por que será, né? Por que você não dá os likezinhos pra nós? Bom, seguinte, só que são dois Peugeot 308 Eu ia falar 3008, eu ia falar errado Dois Peugeot 308, tá? E esses daqui são os motores THP 1.6 Turbo Então vou chamar aqui os dois donos e falar um pouquinho sobre cada carro, tá? Vou começar aqui pelo Prata Estão aqui os dois donos, se vocês quiserem se apresentar aí Rodrigo, 308 Red Aí, aí sim Eu sou o Marcelo, dono do 308 Silver Ah, animal E vocês fazem parte do clube do Peugeot, né? Na verdade, eu é que cuido lá do Peugeot 308 E foi, a gente se conheceu através do Instagram E aí que ele me mostrou essas beldades aqui E a gente tá trazendo aí pra vocês Quer começar pelo teu? Pode ser Vamos dar uma voltinha aí Bom, olha que bonito que tá esse 308, cara Olha que animal A gente já vai perguntar o que tem de suspensão Porque eu já tô vendo que ele tá mais baixo O carro tá mais baixinho O carro tá com ex-elipe Tá com um monte de coisinha Fora isso, tem a parte de motor Conta aí pra gente, cara O que que tem aí nesse carro? Tudão Tudão Esse é o carro, é um Stage 3, né? Stage 3 Stage 3, você fez... Turbina, fiz na TM Na TM, né? É, foi... Na verdade foi assim Foi as duas empresas Foi as duas... Um pouco foi na CR Aham O Marquinhos lá E um pouco foi na TM E aí a gente comprou um pouco de peça na TM Comprou um pouco de peça na REL também De lá em Curitiba Foi montando, né? A gente vai pegando amizade com a galera E vai pegando a... Animal, animal Cara, o que me chamou a atenção desse carro Foi a combinação... Cara, primeiro que ele é um dos... Ele é hatch médio, né? Vamos dizer, da categoria ali de GTI e tal E o quanto a carroceria é larga, né? A carroceria é larga e tal E a combinação da carroceria com as rodas, né? Essas rodas são de qual carro? Então, essas rodas aí, elas equipam o 308cc Que é o conversível, né? Ah, legal, legal E a 18 E na Argentina e na Europa Essas versões, essa versão GTI não veio pro Brasil, né? Sim Que é um THP 200, lá é diferente Então, essas rodas também equipam o da Argentina e o GTI Que tem na Argentina e tem na Europa também Legal, legal Vamos dar uma voltinha em volta do carro aqui? O que você tá usando de pneu aqui no carro? Na verdade, eu nem lembro Qual que é a marca no pneu, cara? Ah, é um THP 200 Ah, tá, boa, boa E a rodinha era o 18 Você colocou os embleminhas aqui do GTI, né? O adesivinho aqui da TM Motorsport O retrovisor já vem preto ou você que fez? Vem cinza na cor original dele, de THP Na cor do vermelho Aí, como já ia fazer tudo em Black Piano Acabei pintando Ah, entendi Não fez vários detalhezinhos em Black Piano O carro tem teto panorâmico, rapaziada Olha que animal Ele não abre, né? Ele só é visual E aqui a gente colocou um aerozinho e tal Fez todas as partezinhas aqui atrás Todas em preto, né? Em Black Piano Tem um escapezinho feito também, né? O que você fez de escape aqui nele? Aqui eu dou um pipe Aí, duas e meia até o final Tem um abafadorzinho no meio E aqui atrás tem um abafadorzinho Tem um abafadorzinho pequeno também Ah, legal Bom, como eu sempre falo pra vocês, né, rapaziada? A Peugeot, né? O grupo PSA Eles nunca decepcionam na parte de interno, né? Então os bancos são uns bancos muito legais O carro sempre é muito bom de suspensão Bem amarradinho Você vê, ó Ele já veio aqui Você mandou fazer o volante, né? A parte de cima Mandou, né? Eu tô vendo aqui Tem a costurinha vermelha A alcantarazinha aqui em cima Bem da hora Bem bonito mesmo Muito de bom gosto E o legal, rapaziada, desse carro é o seguinte Recentemente eu abri aqui pra vocês E filmei alguns DS3 Alguns Stage 2 e outros Stage 3 E o DS3, ele é manual Então pro cara que é mais purista e tal Que é um carro mais, digamos assim, de tocada O DS3 é um carro legal Mas eu tô ficando mais velho Então às vezes eu prefiro um carro automático Aí aqui ele oferece um motor THP Que é um motor muito legal Hoje em dia tem muita preparação pra esse motor E além disso tudo Ele tem um câmbio de 6 marchas Aí sim, né? Aguenta ou não aguenta? Aguenta Aguenta o pau, né? Aguenta o pau É, não falei, rapaziada É o seguinte Tanto esse carro quanto esse carro Hoje eles estão atualmente com quantos cavalos de roda? Beirando uns 260 Beirando uns 260 É da hora, hein? O ponto 6 faz milagre Tem alguma coisa no motor que a gente possa ver? De cofre e tal? Freio, você mexeu alguma coisa? Uma cilha de cerâmica só E o fluido, né? Ah, tá O carro dele já é bom já Olha que animal aqui, rapaziada A frente do carro, ó Ele fez esse filetinho aqui Em vermelho Placa delete Não anda com placa E todos os detalhes aqui em black piano Exelipe aqui Olha que animal, velho Que cofre bonito Isso aqui é meio que mandatório colocar, né? Porque o original quebra todos, né? Quebra todos É crônico, né? Então aqui a gente tem a capa da turbina, né? Bem bonito Com adesivo da TM aí É só pra galera, né? Tá avisando aqui, né? Tá quente Precisa não enfiar a mão E quase que eu fiz isso Colocou aqui os boost pipe, né? A linha de pressurização de ar Intercola ali embaixo Foi trocado Intercola também foi trocado Polia aliviada Polia aliviada? Olha, esse daí eu não sabia Polia aliviada Tem espaçador Cadê? O espaçador tá lá atrás, né? O espaçador fica aqui atrás Tem espaçador da coletora, né? E o espaçador de TBI também Animal E aqui a válvula Isso Que a gente Que os caras chamam de DV, né? Aqui Na verdade essa não é a DV, né? Isso A DV é aquela que aguenta até estágio 2 Que aguenta acho que até 1,5 kg Essa já é uma rar Já que já tem um espirro diferente Já é pra aguentar até 2,5 kg Olha, que é animal E o que que vem de turbina aqui? O que que é a turbina híbrida aqui? O que que ela vem aqui pra vir? Esses TR3 aí Então, essa turbina aí Hoje a gente mandou fazer O setup desse carro normalmente É meio que universal Para todo mundo que faz Pelo menos para os 308 Os Esteus S também fazem mais ou menos isso Que é 40, 42, né? 40, 42, tá Entendi Mas usina a carcaça original Ou faz... Ou é uma turbina nova? Carcaça original Carcaça original Só põe o rotor maior Só o rotor é isso aí Beleza Filtrinho aqui O intake Basicamente é isso, né? É Mas está bem bonitinho o cofre, hein, mano? Com os detalhezinhos, tal Os alizinhos do motu Bem da hora Bem da hora mesmo Saindo do prata, né? Vamos pro vermelho aqui Vermelho, meio vinho, né? É uma cor diferente Bem bonita também O carro está bem parecido, né? Eles só estavam brincando aqui Que eles são basicamente irmãos, né? Que eles montam os carros Tudo junto Praticamente irmãos Praticamente irmãos, né? Sempre juntos aí Muito bom que faz Muito bom Muito bom E aqui está mais ou menos O mesmo esquema, né? Frentezinha Bigodinho vermelho ali Bonitinho Um diferencial no retrofit, né? Os faróis dele já Ah, é verdade Esse carro está com farol de projetor, né? Bem da hora Aqui também Um detalhe que eu vi também, rapaziada É que essa cor não é Black Piano, tá? Essa cor é perolizada Dá pra ver Bate uma luz aqui pra ver O que eu achei bem legal Não tinha visto nenhum carro Com preto perolizado nos detalhes E eu gostei bastante do resultado Ficou bem bonito Já vem aqui com os DRLzinho, né? O Exelipe também Isso já de fábrica, né? Os DRL Os DRL de fábrica já, né? Já vem de fábrica, né? Foi pintado todos os detalhes Na cor Carbon Flash, né? Que é um preto perolizado Como você diz Trocamos as rodas, né? Colocamos rodas de 2 Que é do 308 GTI Sim Ou 308 CC aqui no Brasil E tem muita modificação aí Colocamos um aerofólio diferenciado É, vamos dar uma olhada nele aqui, ó O retrovisor veio na cor original, né? Que é a mesma cor do farol, né? Já grafite, né? Uhum Aqui o tetinho panorâmico Você pintou esses detalhezinhos também de preto Dá pra ver aqui na luz O quanto ele é perolizado O aerozinho aqui também, né? Esse aerofólio aí Ele foi desenvolvido lá na Europa, né? Tem poucos carros aqui no Brasil Com esse aerofólio Que já acompanha o brake light, né? Dá um... Ah, entendi Ele já tem o brake lightzinho embutido aqui Que é animal Muito, muito bonito Também pintou a parte de trás aqui também Com os detalhes também Black piano Bem bonito Tá aqui também com as rodinhas 18 do CC ou do GTI lá de fora, né? Mano, muito bonito, cara Muito bonito mesmo O que vocês fizeram de suspensão nesses carros? Só mola? Suspensão eu tô usando todo o kit Castor, né? Um kit rosca Castor pra dar uma travada Pela potência que a gente conseguiu ganhar nesses carros Ficou gostoso Só que precisou dar uma travadinha nas suspensões Pra não ficar distracionando, né? Ah, sim, sim Até um detalhe legal de falar disso É que o Pixel fez um mapa progressivo, né? Sim Então entra pressão por marcha Por marcha também, né? O Pixel fez um acerto maravilhoso nesses carros, né? Primeira marcha vem 1,2 kg Segunda marcha já vem 1,3 kg Terceira marcha já entra 1,6 kg Quarta, quinta já vem 1,8 kg 1,9 kg de pressão O bagulho tá com quase 10 kg, mano É assim Ele empurra, ele empurra até de sexta marcha, né? Esse câmbio iSynth 6 marcha é um tanque Ele aguenta Aguenta muito bom, né? Que legal A gente viu a programação dele Usa a mesma programação do RCZ Que é mais esperto Ele tá sempre ligado ali pra estar pisando Então, assim, o custo-benefício desse carro é excelente Então, isso que eu ia perguntar pra vocês Quanto custa um carro desse hoje, assim, né? Quanto custa o carro básico E depois quanto gasta pra fazer uma preparação parecida com essa aí? Quanto custa o carro básico desse inteiro hoje Você vai gastar aí pra comprar um de 145 pau 45 pau pra comprar um carro desse? Mano, olha que animal, velho Que carro top 45 pau, olha que caranga aí, ó Vocês que vim me perguntando aí Que carro compraria com não sei quanto Olha aí, ó Olha que custo-benefício bom pra você andar aí, ó Vamos dar uma olhadinha dentro agora? É, vamos dar uma olhada dentro, ó Algumas modificações Deixa eu entrar do outro lado ali Pra ver o carro Escape tá o mesmo esquema também do Prata ou não? Escape foi feito o quê? Teodon Pipe Mantive o original, né? Porque eu uso até o carro pra viajar E coloquei um abafadorzinho esportivo atrás Eu vim que tá bem baixinho Tá bem legal Caramba, cara O painel é bem bonito, velho Bem da hora O que que foi modificado aqui? Coloquei relógio RCZ Ah, reloginho no meio Reloginho RCZ Mandei fazer os relógios de pressão de turbina e pressão de óleo Legal Pode até Deixar de outra cor Bem customizado, né? Legal Coloquei as borboletas aqui Né? Ah, elas são presas direto no... Pra você ver aqui Legal Ela... Coloquei as borboletas do 208 Né? Aham É... Fica muito bacana Vamos... Mudar aqui pra você ver que ela é bem funcional Você bateu aqui, ela já... Sim, bem rápido E o legal é que ela fica presa Então você... Fica presa, você tem todo o acesso rápido aqui Caminhozinho Quem fez o volante? Cris, da CB Custom Cris da CB Custom Fez um volantinho em Alcântara pra nós aí Que ficou bem diferenciado Ficou chique Tem até a fitinha aqui pra designar o meio e tal Show de bola, né? Muito legal Basicamente... O que que é isso aqui do lado? Aqui foi pintado também da cor do carro, né? Ah, tá Aquela cor Sim Aquela cor brilhante, né? Ficou bem bonito Ele vem cinza, né? Não era muito legal O preto ficou muito bonito E aí, o que que é esse negocinho aqui do lado? Que eu tô curioso Esse daqui é o Sprint Buster, né? Ah, tá É pra você tirar o delay do pedal Ah, entendi Tá No mapa, já tira esse delay Só que com o Sprint Buster tira 100% Entendi Ele fica bem sensível mesmo, né? Olha aí, rapaziada Show de bola Olha que caranga top que você tem, mano Até tinha o panorama isso aqui Ah, amanhã ela chora, hein, mano? O carro é bem chique, bem focado E agora é o seguinte, mano Agora eu quero dar um rolê em cada um aí agora, né? Vamos andar Vamos embora Vamos dar uma voltinha aí Tem uma telinha legal Ela é retrátil Você que aperta ou você... Automaticamente Ah, que animal Se eu quiser fechar, eu posso apertar aqui, né? Aham Ela recorde Que animal Lembra um pouco da Q3 até Ela automaticamente já mostra tudo aí O CD, né? GPS Você pode mudar os modos GPS, né? Tem vários setups de rádio Muito legal, velho Muito legal Puta caranga Bom Calma aí que a gente já vai Deixa eu só pegar as paradinhas A gente esqueceu de mostrar uma coisa O motor do vermelho Que é basicamente igual, né? Tem exatamente as mesmas coisas Os mesmos detalhes Espassador também Tampa de proteção de turbina Essa entrada aqui do intake Tudo, né? Tudo igual Intake, RAR Espassador de coletor Espassador de TBI Tudo igual Motorização Intercooler E a turbina TK3 Boa E eu acabei de descobrir uma coisa aqui Eu acabei de descobrir que o seu carro é montado primeiro Stage 3, né? E eu fiquei sabendo que você tinha um 2.0 Pegou o THP Montou o Stage 2 E achou que ia andar junto É, então A gente se conheceu Por causa do clube E aí, assim Amizade hoje já é longa Já a gente brinca E aí um dia A gente estava parando lá no posto E a gente discutindo Porque eu tinha andado no carro dele E tal Falei pra ele Mano Eu acho que o estágio 2 Acompanha o estágio 3 Até pelo menos de 0 a 100 Acho que vai Aí ele falou Vamos tirar Pô Eu falei Vamos Meu Eles paramos lá embaixo Lá numa pistinha Perto lá das nossas casas Olha lá Que é uma pista legal Tomar uma carretada De 12 carros No dia seguinte Eu mandei fazer o estágio 3 No dia seguinte Ele fez o estágio 3 É isso aí Porque como a turbina Era menor A gente achava Que ele ia pular na frente Encher mais rápido Mas não tem essa Cara O Stage 3 Sai melhor Tem mais final Ele anda mais Não tem jeito Tem de foco Rapaziada Um detalhe aqui Que eu queria falar pra vocês Vocês estão percebendo Que eu estou gravando Os últimos vlogs Com o celular Eu não estou gravando mais Com a câmera Porque eu estava vendo vocês Reclamando muito Sobre foco E entre outras coisas E tal Que o carro está ficando escuro Então agora eu estou gravando Com o iPhone Só o iPhone E mais nada Então comenta aí embaixo Se você está gostando mais Da imagem Se você está gostando mais Da cor Se você está gostando mais Do áudio Comenta aí pra mim Que vai ser muito bom Esse feedback aí Porque dependendo de como for A gente usa o celular direto Até porque é bem mais prático Então bora lá E aí E aí Obrigado.